Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a nova presidente do Banco dos Brics, meu amigo, é isso mesmo, é ela mesmo, a mulher sapiens, adoradora da mandioca, estocadora de vento, Dilma Rousseff, presidente do Banco dos Brics. Ah, caramba, agora esse pessoal dos brics, agora que acabou o mundo multipolado, putz, meu amigo, já era. Essa notícia foi sugerida por Camacho, me manda os nudes da Carol, minha picanha é maior que a sua e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Lua estava querendo isso há um tempão, eu não sabia se ele ia conseguir, porque eu não sei como é que funciona o Banco dos Brics, aparentemente o pessoal lá não tem muita preocupação com isso, porque se eles tivessem dado uma estudadinha na Dilma, eles não aceitavam ela mais de jeito nenhum. Alguma coisa rolou ali para esse pessoal aceitar a mulher sapiens lá no Banco dos Brics, né? E principalmente, parece que o Marcos Troio resolveu realmente abdicar lá da presidência, infelizmente. Não sei o que aconteceu, mas é aquele negócio, né? Faz parte da vida. Essa daí o Lula ganhou, e curiosamente é o que eu falo para vocês, essa daí eu não fico nem triste, né? Porque a verdade é a seguinte, a Dilma vai ganhar 220 mil reais por mês morando em Xangai, longe do Brasil. Cara, eu acho que é um bom negócio para a gente, bicho. Pagar 220 mil reais para ela sumir do Brasil, a gente está ganhando muito, melhorou e muito a qualidade de vida aqui no Brasil com a Dilma saindo daqui, né? Ou como diz o Joel Pinheiro, é uma injustiça tratar a Dilma como uma desqualificada, né? Ela teria que estudar muito, aprender muita coisa para chegar nesse patamar ainda, não chega nem a desqualificada. Enfim, é aquele negócio, a gente vai ficar sem as piadinhas da Dilma, ou quem sabe a gente vai ter acesso às piadinhas da Dilma lá na China. Imagina, cara, o que ela vai fazer nesse banco? É que esse banco é uma grande bosta, né? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal enche a boca para falar dos Brics, que os Brics, que não sei o que é lá, que o mundo multipolar do Putin, dos Brics, e as pessoas parecem que não lembram que o Brics não é nada. O Brics é um grupo de estudo, não tem nenhuma efetividade. Ah, mas tem o banco dos Brics, que financia investimentos e coisa tal, o banco do Brics desse tamanzinho aqui, uma merreca de dinheiro que tem lá, no final das contas é só uma associação querendo se fazer maior do que é, na verdade. Justamente China e Rússia, com esse papo deles de mundo multipolar e coisa e tal, quiseram montar uma associação de fachada para atrair incautos como o Brasil, África do Sul, Índia, não sei o que é lá, e brincar de que não temos uma associação equivalente à OTAN. A OTAN tem um sentido, é um tratado de defesa, se um país for atacado, os outros se comprometem a ajudar. A comunidade europeia é um tratado econômico, as pessoas têm fronteira livre, os países podem fazer negócio entre si, coisa e tal. Essas outras associações, elas existem de verdade, elas têm consequências no mundo real. Não o Brics, o Brics não serve para nada. O Brics é só um encontro que acontece a cada dois anos, e o pessoal vai lá, faz aquele floreio todo, e se quiser depois assina acordo bilateral. Não existe nenhum acordo dos Brics ou coisa que o valha, não tem isso. É uma idiotice completa que a China e a Rússia gostam de usar para dizer que, olha só, nós temos o nosso mundo multipolar. O Brics não é nada, o banco do Brics é uma coisa patética no final das contas, e eu fico até satisfeito que ele esteja entregue a alguém cuja capacidade é o que ele merece mesmo. É isso daí, tomara que a Dilma use toda a sua capacidade desqualificada, como diz o Joel Pinheiro, toda a sua capacidade para fazer o que ela melhor puder fazer com esse banco, porque eu tenho certeza, meu amigo, que agora está tranquilo, agora que esse tal de mundo multipolar do Putin não sai mesmo. Botaram na mão da Dilma, meu amigo, esse pessoal não sabe o que está fazendo, cara, chega a ser engraçado isso. Olha só, ela vai morar em Xangai, e com um salário de 220 mil reais por mês, é um bom salário, vai ganhar bem. E agora vamos ver como é que vai ser isso, se a Dilma vai continuar lá mesmo, se ela vai aguentar morar longe lá também, né, e se vai também, o pessoal do banco vai conseguir aguentar ela, por quanto tempo o pessoal vai conseguir aguentar a Dilma lá, né. Uma coisa curiosa, ela tomaria posse no dia 29, que seria na quarta-feira que vem, durante a viagem do presidente Lula à China, só que agora o Lula não vai mais à China, então não sei se a Dilma vai sozinha, se adiou tudo, se ficou para outro dia, e agora ninguém sabe mais o que vai acontecer, enfim, está tudo em suspenso, mas parece que a Dilma vai ser a presidente do banco. Eu torço para que seja mesmo, no final das contas é uma coisa positiva, acho que vai resolver dois problemas ao mesmo tempo, a Dilma longe do Brasil e o banco do BRICS quebrado. Olha que lindo! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.